Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos aqui pessoal hoje, em mais um dia, começando mais um dia e vamos mostrar pra vocês, daqui a pouquinho vai passar o trem passageiro aqui na linha de ferro Carajás e nós vamos mostrar tudo pra vocês pessoal, nessa turnê que estamos fazendo aqui por São Luís do Maranhão e é mais um dia que está começando e nós vamos mostrar pra vocês tudo que vai acontecer, certo? daqui a pouquinho vai estar passando o trem e nós vamos mostrar pra vocês, estamos aqui eu, a Ivânia, a Ketley e a Esther Olha gente, nós aqui caminhando, lindas paisagens meu povo, muito lindo Olha gente, nós estávamos nesse estante ali em cima, lá em cima do viaduto e aí andamos isso aqui tudinho aqui ó, fizemos aquele percurso ali, para ver o trem aqui de baixo, aqui de pertinho A linha do trem já é aí, a linha do trem passa aí por baixo desse viaduto, o trem passa Olha pessoal, aqui é o outro lado da linha do trem, embaixo ó, vamos ficar aqui nessa sombrinha para aguardar ele passar por aqui E aí E aí E aí Amém. Então, gente, é isso aí, acabou de passar o trem passageiro, aí nós filmamos para mostrar para vocês, e no vídeo passado nós também filmamos o trem cargueiro, e assim vai passando os dias, nós vamos filmando tudo para vocês, e eu fico impressionado, gente, com tanta beleza aqui nesse lugar onde nós estamos, é muita coisa linda, essa paisagem, essa natureza, que a gente vem mostrando desde o começo dos vídeos, desde lá de quando a gente entrou em Parnaíba, e que entramos no estado do Maranhão, que é muito grande o estado do Maranhão, que a gente vem mostrando as belezas naturais para vocês, a natureza, eu fico impressionado com tanta coisa linda quando a gente entra aqui no estado, que a gente começa a ver a mudança, tá entendendo, pessoal? Por isso que a gente fez essa viagem, e estamos gravando tudo para mostrar para vocês que são seguidores do canal Vibe de 4, é um prazer para nós estar com vocês, e vocês estarem com a gente aqui nos vídeos, aqui no canal com a gente, e eu quero pedir, pessoal, que vocês deixem aí o like para nós, quem não é inscrito, se inscreve, e quem é inscrito, vai deixando seu like, e pode deixar comentário, pode compartilhar com os amigos, para nós fazer o canal crescer, certo, pessoal? Nós queremos atingir uma meta aí, já já dos mil inscritos, se Deus quiser, nós vamos chegar lá, juntamente com vocês, valeu, pessoal? E aí, pessoal, olha que lago bonito, pessoal, tá lindo aqui, ó, tem uma lagozinha, tem umas plantas nativas aqui do, aqui mesmo do estado, da cidade, onde nós estamos, do local, né? Só show de bola! Olha que lago lindo aqui, tá mostrando esse lago? Fechou? É isso aí, então, pessoal, é isso aí, eu quero agradecer a todos, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau, meus amigos!